Um conquistador, a voz entrou, pra mim já deu Troquei mil por uma, e essa uma por mil valeu Que danisse as farras e os dias de carnaval Pede pro de quem anunciar Por ela eu parei com os roletos, caseiro Deixei pra trás o pegador, baladeiro Se essa aqui na dança e vocês repararam alguma coisa estranha da minha camisa Sim, chegaram as lindas camisas que eu pedi no PSG com o Ronaldo 7 Atrás Porque eu comprei quando tava na época dos boatos que ele ia pro PSG Aí eu falei, eu dei a louca, comprei com o Ronaldo 7 Atrás Agora eu sou uma das únicas pessoas do mundo que tem uma camisa do PSG com o Ronaldo 7 Atrás Vamos, galera, que foi a fecha para mais vídeos aqui no canal Hoje eu vou fazer mais uma ação e hoje eu vou fazer mais uma ação E se outros jogos fossem interrompidos pela Anvisa Do footballers, claro Vamos fazer essa ação, mas antes, deixa o like e se inscreve no canal Se você gostou da dancinha, se você gosta do conteúdo Deixa o like e se inscreve no canal Mas antes do vídeo começar, você quer comprar as melhores camisas de futebol do Brasil Como essa daqui E essa daqui que tem uma qualidade enorme Você pode botar o nome que você quiser O frete é grátis E se você usar o código BCG Você consegue 5% de desconto Fala que vem a fala do Bola Cabigol E você vai ter desconto O link na descrição já é barato Bota as contas que é quase de graça No jogo Brasil, a gente ainda aconteceu uma coisa muito estranha Eu estava acompanhando o jogo e fiquei, tipo, bugada Porque eu não entendi nada A Anvisa simplesmente parou o jogo Porque 4 jogadores da Argentina não tinham cumprido a quarentena Que eles tinham acabado de voltar pra Inglaterra Foi uma vergonha pra Confederação Brasileira Pra CBF, né E pra Argentina também Esses caras acham que conseguem passar pela lei do nosso país E a Anvisa fez o certo de ter atrapalhado a partida Porque esses caras se acham superior do que a gente E ainda tem brasileiro que torce pra coisa de Argentina Meu Deus Se você gostou da capa desse vídeo Foi feito pelo designer Kevin O designer aqui no canal Se você quiser fazer um projeto de design, ó, top O link tá aqui na descrição do Instagram do Kevin Ele é muito bom de trabalho e muita gente boa Então, agora vamos Qual seria? Caraca, é verdade Qual? Qual você parcelaria? Eu acho totalmente Que parcelaria é essa? Não Essa não parcelaria? Cristiano Ronaldo foi campeão? Achou que é louco? Sim De chegar é o mundial, bem-go Putz Da França Cara, que criativo, cara Comenta qual você Então já estaria Ai, cara Meu Deus Cara, eu adoro essa música Essa é a final do mundial, né? Ok Será que o Zodobi Mano Quem sabe Nossa, sim Bolsa e Corinthians Final da Mundial, não Acho que o Cris fez 3 e 4 gols nesse jogo Cara, é muito decisivo Eu não ia anular essa, não Comenta qual você escolheria Final da Copa? Pode ser Aquela partida lá Eu odeio esse cara Nossa, Brasil e Colômbia Essa é incrível Ai, mano Meu Deus Cara, mas que pergunta curiosa Eu não sei qual eu escolheria Na real Eu acho que seria essa Do Zulinga Ou o 7x1 Cara Qual você escolheria? Eu fiquei em dúvida agora Mas que isso, food parodias Que paródia legal Verdade, né? Bem que eu às vezes Poderia aparecer nessas partidas Que a gente leva uma humilhação Que o nosso time perde Aparecer antes Dar uma avisada Putz, vamos cancelar aqui Vamos cancelar esse partido Ou vamos deixar esse time Que já tá ganhando ganhar Mas teve umas aqui Que eu concordo plenamente A do Zulinga A do 7x1 A do Lincoln Do Flamengo Eu não concordei com aquela Do Sérgio Ramos Porque eu sou madridista, né? Eu não gostaria de ver O Liverpool ganhando E nem aquela do final do Mundial Onde o Cristiano Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo Se você nunca viu aqui nesse canal Mas eu sou muito fã dele E sério Imagina se eles tivessem anulado Muito obrigada Valeu, falou e fui!